Olá pessoal, aqui é a Bobrinha, editora geral da editora Monstro dos Mares, e hoje eu vou mostrar para vocês esse lançamento, o Anarquistas, Expropriadores e Outros Ensaios de Oswaldo Bayer. Essa é uma edição muito especial, feita em colaboração com o editorial Adandé, da Bahia, e a gente fica muito feliz de ter contato e produzir com pessoas de todos os cantos do país, porque isso fortalece muito a nossa luta. O Anarquistas, Expropriadores e Outros Ensaios é uma coleção, então a gente tem aqui o Anarquistas, Expropriadores, Simon Radovitsky, Homem de Ação, Severino Di Giovanni, o Idealista da Violência, e sobre o anarquismo argentino. Eu gostaria de agradecer pela colaboração com o pessoal da Adandé, a gente manda um abraço e espera que a gente possa fazer muitas coisas juntos. E eu gostaria de ler para vocês a apresentação do livro. Homens de Ação, anarquistas dispostos a tudo pela causa do povo, resistindo com armas, bombas, punhais, solidariedade e ideais. Enfrentando de forma precária uma repressão sanguinária contra trabalhadores e militantes que protagonizaram histórias épicas, mas normalmente com fins trágicos. fugas, assaltos, atentados, justiçamentos e polêmicas. A tradição do anarquismo expropriador na região do Rio da Prata, ou seja, de militantes anarquistas adeptos da violência revolucionária, que no início do século XX se moviam principalmente entre a Argentina e o Uruguai e fizeram a opção de opor à justiça do povo, à violência reacionária do Estado e dos capitalistas. São contadas nos ensaios envolventes do jornalista, escritor, cineasta, historiador e incansável libertário argentino Oswaldo Bayer, falecido em 24 de dezembro de 2018 e para quem dedicamos essa nova edição, revisada e ampliada de anarquistas expropriadores e outros ensaios, publicada agora em conjunto pelo editorial Adandé e a editora Monstro dos Mares. A primeira edição em português de anarquistas expropriadores, esgotada, foi publicada pelo editorial Luta Libertária, na série Combate Anarquista, em 2004, que gentilmente nos cedeu o clássico texto e que aqui apresentamos revisado e acrescido de outros ensaios inéditos de Oswaldo Bayer em português. Boa parte desses publicados originalmente na duradoura revista argentina de divulgação histórica Todo és História, fundada em 1967. Simon Radovitsky, Homem de Ação, narrando as aventuras épicas do Santo da Anarquia e seus feitos. Severino Di Giovanni, o idealista da violência, com a primeira parte de um relato sobre uma das figuras mais viscerais e polêmicas da história do anarquismo. E, por fim, o ensaio sobre o anarquismo argentino, que narra a ascensão e decadência do anarquismo de massas na primeira parte do século XX, no país vizinho. Precursores da guerrilha urbana na América Latina, homens de ação e anarquistas que protagonizaram assaltos espetaculares, tiroteios, expropriações, fugas lendárias, justiçamentos de inimigos do povo e debates intensos sobre o uso da violência. Miguel Arcângel Rocinha, Juan Antônio Moran, Gino Gatti, Os Irmãos Moretti, Francisco Ascaso, Buenaventura do Ruti, Simon Radovitsky, Severino Di Giovanni e muitos outros são personagens de anarquistas expropriadores e outros ensaios. Clássicos escritos do saudoso Oswaldo Baier. Dono de uma narrativa cativante, o investigador argentino pioneiro na memória desses homens de carne, osso, sonhos e ação direta, coloca o leitor dentro das cenas e dramas dos anarquistas delitivos. Desejamos uma boa leitura e inspiração de luta combativa e revolucionária para esses tempos sombrios. Viva a anarquia! Nós já estamos na nossa segunda colaboração com o editorial Adandé, o primeiro foi Anarquismo Anticolonial, que foi lançado em 2020. E a gente espera que venham muitos outros livros dessa colaboração. Você pode encontrar o Anarquistas Expropriadores com o pessoal do editorial Adandé no Facebook e no Instagram, editorial Adandé, e também no site da Monstro dos Mares, www.monstrodosmares.com.br. Muito obrigada, pessoal! Boa leitura! Boa leitura!